Tua Zeka Smith, pessoal de saneamento, continua o serviço de limpeza no recolha lixo e a capital dele, mas cumpre na fatem regras que o governo implementou na. Tamba pessoal de saneamento será no serviço, lá os ralo interação com o MCLUG, mas bê ralo limpeza para lixo. Zeka Smith declara o serviço de recolha lixo continua lá, também a autoridade e a responsabilidade, onde assegura na fatem ambiente e capital dele, nem most na fatem. O serviço de balo é limitado, que o funcionário não vai ter o serviço durante a situação de emergência. Mas a situação de balo é muito importante, mas também o serviço de limpeza no recolha. E aí continua o serviço de balo. Serviços de balo são membros para a lei, funcionários para a lei, continuando o serviço, não é o serviço de saneamento, lá será que continua o serviço, mas o serviço de limpeza no recolha lixo. O ensino é que o serviço de limpeza no recolha lixo da autodefesa, quando o serviço de limpeza no recolha lixo, mascar, por exemplo, mascar, louvas, e o serviço de limpeza. Também o serviço de saneamento não é que o serviço, como se diz, há uma interação diretamente com a parte do colher. O serviço de limpeza não é que o serviço de limpeza, Enquanto o pessoal saneamento, a mutua catucida resse em uma que serviço de ralo limpeza e a capital dele durante o tempo de implementação, estado de emergência. Além da autoridade do município dele, apelamos para a autoridade local de Sira Roto, a torre o controle da comunidade de Sira, que previne a Rússicov-19. Lolita Cabral, Tito Livio, GMN.